Bora, bora Ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo E eu confesso, eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor Eu amo você Eu amo 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 E eu amo você Dança, dança, dança Bora beber aí, meu povo Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você Eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho, sensação O negócio banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Oh, latinho, morra Bora Bora, bora, bora Nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu soco se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem valor Do que adianta hoje A festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho, vai Coladinho mora Vamos beber aí, meu povo Nada te arrem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu cresço perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só 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 Não consigo ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora beber, meu povo! Vai! Vou ter ser humano no mundo que possa segurar uma dor Eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vai! Vou morrer de beber Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Porque esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser um manto no mundo que possa segurar uma dor Eu tô sentindo tudo que eu faço Eu vejo você, olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Seguiu sensação Corazão O que é? Um dia na vida eu te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz, sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz, sozinho Volto a sorrir Um dia na vida eu te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Se for pra chorar, eu quero Se for pra te ter feliz, sozinho Volto a sorrir, volto a sorrir Dançando Dançando, dançando, coladinho, vai Um dia na vida eu te amei demais Eu juro é você que eu quero Eu juro é você que eu quero Se for pra ter feliz, sozinho Se for pra beber, eu quero Se for pra ter feliz, sozinho 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 Um dia na vida eu te amei demais Um dia na vida eu te amei demais Eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Dançando, dançando com o latinho, vai! Aguenta, coração! Aê, fé! Aqui é o amiguinho! Alô, meu maranhão! Para beber aí, meu povo! Bola, meninas! Vem sua velha, velha! Vai! Picolatinho mora! Paguei alto preço por essa paixão Eu sei que eu não mereço tanta ingratidão Por ter acreditado no que me falava Que quando a gente ama, a gente é assim Não quer ter sol na cama, quer até o fim Um amor de verdade, mais do que palavra Mas vi que você não merece ter Nem no sonho, o amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração E o que eu ganhei foi ilusão Solidão, paixão, sofrer Na verdade, ainda te amo, mas não quero Esse amor me causa dano e que eu espero Que seja feliz e ame o tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doente, o que vai me curar? Outro aqui no teu lugar E tanto que eu te dei amor Paguei alto preço por essa paixão Eu sei que eu não mereço tanta ingratidão Por ter acreditado no que me falava E quando a gente ama, a gente é assim Não quer ter sol na cama, quer até o fim O amor, vem para ação Mas vi que você não merece ter Nem no sonho, o amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração E o que eu ganhei foi ilusão Solidão, paixão Na verdade, ainda te amo, mas não quero Esse amor me causa dano e que eu espero Que seja feliz e ame o tanto que eu te amei Ai, eu gosto Tô doendo, tá sofrendo, o que vai me curar? Outro aqui no teu lugar E tanto que eu te amei Me tanto que eu te amei Bora dançar coladinho Bora que é o coladinho Bora beber aí, meu povo Picoladinho Caroto Centro-Oeste A pegada do momento Hoje eu quero beber Por conta de você Me diz alguma coisa Pra eu me comover Me diz alguma coisa Não faz isso comigo não Você maltrata minha mente E fere o meu coração Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Vai rasgando Eu vou costurando É centro-oeste ao vivo É o novo Riz A longa som Não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Que o que eu quero é beber A longa som Presta muita atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma Na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três Na quinta eu vou parar Chega o fim de semana Eu vou continuar A longa som Desce mais uma Que hoje eu vou embriagar A longa som Não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Que o que eu quero é beber A longa som Presta muita atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma Na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três Na quinta eu vou parar Chega o fim de semana Eu vou continuar A longa som Desce mais uma Que hoje eu vou embriagar A longa som Não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Que hoje eu quero é beber A longa som Presta muita atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma Na terceira eu peço duas Na quinta eu peço três Na quinta eu vou parar Chega o fim de semana Eu vou continuar A longa som Desce mais uma Que hoje eu vou embriagar A longa som Não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Que hoje eu quero é beber A longa som Presta muita atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma Na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três Na quinta eu vou parar Chega o fim de semana Eu vou continuar Hoje eu quero é beber Por conta de você Me diz alguma coisa Pra eu me comover Me diz alguma coisa Não faz isso comigo não Você maltrata minha mente E fere o meu coração Alô, Sergipe! Falei que cachaça e mulher é bom demais, né? Você não me veja mais Não pega na minha mão É Eu sinto que tudo acabou E eu não quero te perder Por que estás assim? Com raiva de mim Gaiar, eu te amo Gaiar, eu te amo Te amo, te amo Gaiar, eu te amo Eu te amo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sua voz Sua voz Eu quero ouvir Você dizer Você não me veja mais Não pega na minha mão Não pega na minha mão Eu sinto que tudo acabou E eu não quero te perder E eu não quero te perder Por que estás assim? Com raiva de mim Gaiar, eu te amo Te amo, te amo Nayara, eu te amo Nayara, eu te amo Te amo, eu te amo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Você dizer Ai, passou no caso Nayara, viu? Que goi de cachaça Seguindo, seguindo sensação Olha aqui o rio Bora beber Meu povo Dá um balinho pra mim aqui Vai Garoto Centro-Oeste A pegada do momento Saiu de casa cedo Só volto de madrugada Mulher tá me ligando Diz que anda preocupada Telefone, moda avião Não dá pra atender E se para de ligar Porque não vai mais resolver Você me humilhou Você pisoteou Coração fechou as portas Agora tudo acabou Você me humilhou Você pisoteou Coração fechou as portas Agora tudo acabou Não dá pra voltar Não dá pra resolver O jipe tá bloqueado Tchau, bye-bye pra você Não dá pra voltar Não dá pra resolver O jipe tá bloqueado Tchau, bye-bye pra você Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida Foi colocar um fim Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida Foi colocar um fim Quero mandar um forte abraço A todos os divulgadores Das plataformas digitais Centro de ouvido Compartilha Saiu de casa cedo Já volto de madrugada Mulher tá me ligando Diz que anda preocupada Seu telefone manda avião Não dá pra atender E se parar de ligar Porque não vai mais resolver Você me humilhou Você pisoteou Coração fechou as portas Agora tudo acabou Você me humilhou Você pisoteou Coração fechou as portas Agora tudo acabou Não dá pra voltar Não dá pra resolver E o chip tá bloqueado Tchau vai vai é pra você Não dá pra voltar Não dá pra resolver E o chip tá bloqueado Tchau vai vai é pra você Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida Foi colocar um fim Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida Foi colocar um fim Eu sempre te dei amor Piquinho sensação Hoje eu tô apaixonado demais E tudo na vida passa Nem pode explicar Porque esse amor não sai Do meu coração Se a vida perde a graça E se eu posso explicar É porque você não vem Me tirar da solidão Vai gostar Sabe por quê? Vai me amar O jeito que você gosta Eu ainda sei fazer Vou gostar Também porque Pra me amar Do meu jeito Só você Sabe fazer Tudo que eu gosto Meu amor Só você faz Eu também aposto Que você vai querer mais Eu não durmo Beba fome Quando você vai Bora Se eu sou teu homem O teu amor Não joga fora O meu negócio Vou encaixar Se mulher Eu não sei Vamos lá Se a vida passa Se a vida passa Vem pode explicar É porque você não vem Me tirar da solidão Me tirar da solidão Mais do que você Do que você vai querer mais Eu não durmo Se eu sou teu homem Quando você vai Quando você vai Bora Se eu sou teu homem O teu amor Não joga fora Bora 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 Que é o rio Hoje eu tô muito apaixonado Tem mais uma Tem mais uma Bora que a mulher Que é bebê Bora que a mulher Que é bebê Ai